Vamos rapidinho com a escalação das duas equipes, Kelvin Goleiro 22, Boni 2, Ian Lucas 7, Lima 11, Valdim 13, técnico gênio, Morruga, que jogou de bola uma coisa impressionante, Morruga, a equipe da Suéva já está definida. Do outro lado, Atlântico, do Thiago Raup, o Gordo, João Paulo Goleiro, Grilo, Serginho Vini e o Barbazinha, esta equipe já escalada do Atlântico. Você ligado na TV N Sports, na LNF TV, junto com a TV Brasil, a bola começa a procurar o caminho do gol, no Parque do Chimarrão, em Venan Soares, Rio Grande do Sul. Tentou o passe Barbazinha, acabou escorregando, vem no contra-ataque, cabe o chute, defesaça do João Paulo. Futsal de todos os tempos do mundo, Eduardo de Baço, mais conhecido como Morruga, a bola procura ele. Meu Deus, olha a cadetinha do Valdim, no contra-ataque o tapa do Moni. Incapita, Boni! No comecinho de jogo, a jogada do Valdim foi brincadeira. Vai para o contra-ataque, dois contra um, Isidoro, cabe o chute, defesaça do Thiago. Aquele metabolismo não está tão acelerado ainda, parece que já se reencontrou no jogo, né? Ou no caso, se encontrou na partida, foi só falar que entregaram a paçoca. Na tabelinha para fazer! Na tabelinha, ele deu uma escorregada, com a perna direita deu um tapa. A Soeba faz o segundo, a Soeba 2, Atlântico 0. Da sua área, isso aí gerando alguns contra-ataques e algumas situações de perigo para a equipe da Soeba. Aí o Sarginho, tentou o passe, teve desvio, conseguiu consertar o Kelvin! Com o Alan, bola no pivô, roladinha, o desvio, vai entrar o Lucas inacreditável, não teve domínio! Por Lucas? A bola veio rodando para o Lucas, foi difícil dominar, não foi tão fácil. Muito difícil, muito difícil, ele não conseguiu. Volta novamente com o Grilo. Aí o Alan trabalhando de novo com o Grilo, na quadra defensiva, sobe a marcação, pressão... Passe na cara do Thiago para a defesaça! Salto também, ligados na liga... Foi um investimento alto. Alan, o Sarginho saiu da bola, o chute do Grilo, a bola pegou na trave e saiu! Bola rolada, chute, a bola vai à esquerda! Um jogador de muita qualidade técnica, está se adaptando ao futsal aqui do Brasil agora. O Serginho, de novo o Lucas Serginho não pode perder essa bola Desvio pra fazer o grilo, perdeu Qualquer erro pode ser fatal Serginho puxou pra esquerda, defesaça do Andrei O Lima tem que ficar com a bola, a equipe da casa, olha lá Olha aí o tapa pro gol do Rick Tapa de primeira dele, Rick coloca lá dentro O Atlântico tá de volta ao jogo Puxou pra esquerda, rolou pro Alan Tapa de primeira, pro Lucas, dominou Rolou pro Alan, cabe o chute Come a marcação, chute de esquerda O Rick tirou o gol Confere aí, perna à direita Penteou, perna esquerda O Rick tá, olha a esquerda, Alan Breck na marcação Marcação individual do Isidoro Tá passando o tempo, um minuto e meio A bola foi rolada, o chute, defesaça do rebote Defesaça do Andrei Sensacional o Andrei, né? Serginho, movimentação A rolada, o chute do Alan Na defesa, no rebote Defendeu o Andrei Acabou! Ponto final do Clássico Gaúcho